Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, é claro né, como sempre, eu vou comentar alguns assuntos bem da horas a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, hoje é segunda-feira, então né, pra começar a semana naquele pique, eu quero desejar uma boa semana a todos vocês Eu acho que agora no mês de dezembro a semana não tem como ser ruim né, afinal, dezembro pra mim pelo menos é o melhor mês do ano disparado Mas enfim, pra começar esse vídeo, eu quero falar do que a Epic Games acabou de colocar lá no Twitter do Fortnite Olhem só o que eles escreveram Assista ao The Game Awards no dia 12 de dezembro, às 10h30 da noite, no horário de Brasília Para descobrir se o Fortnite vai levar algum dos prêmios pra casa E olhem só o que eles comentaram aí embaixo Também teremos um anúncio especial durante o show, você não vai querer perder isso Ou seja, na quinta-feira, agora dia 12, às 10h30 da noite Vai ter a cerimônia de premissão dos jogos, né, que acontece todo ano O chamado The Game Awards E a Epic Games confirmou hoje que eles vão sim fazer um anúncio De alguma parada bem importante no Fortnite Battle Royale No ano passado, se você não sabe, durante o The Game Awards Eles anunciaram o bairro, tá ligado? Que foi uma novidade bem interessante naquela época Mas nesse ano, com certeza, vai ser uma outra grande novidade Muitas pessoas estão comentando que vai ser outro bairro, né, tipo, chamado Bairro 2.0 Só que eu acho que não vai ser isso, porque vai ser uma parada muito sem graça Eles anunciaram dois anos seguidos o bairro, tá ligado? Eu acho que será bem mais emocionante se eles anunciaram uma parada bem diferenciada Ainda no futuro do Fortnite E muitas pessoas também estão comentando que eles vão anunciar a volta do modo Arena Duplas Tipo assim, se você não sabe, ontem no domingo Terminou o torneio oficial dessa temporada O Fortnite Champion Series Capítulo 2 Temporada 1 Que foi do modo Esquadrão Na temporada passada, o torneio oficial foi do modo Trios Então, tipo assim, realmente tem uma grande possibilidade De eles tirarem logo do jogo o modo Arena e Esquadrão E finalmente voltar o modo Arena Duplas Como muita gente pede há um bom tempo já para a Epic Games Só que eu não vejo motivo deles fazerem um grande anúncio nessa cerimônia Só por conta da volta desse modo Eu acho que eles vão anunciar uma parada realmente nova no jogo, tá ligado? Claro que isso também não é confirmado A gente não sabe de fato o que eles vão anunciar Somente na quinta-feira à noite mesmo Para a gente descobrir o que eles estão preparando para nós Aí a respeito do Fortnite Eu acho pelo menos que eles vão fazer o anúncio de uma parada bem inovadora Quem sabe a respeito do evento de Natal Ou até mesmo aquela teoria que eu tinha comentado no canal Que a galera está comentando Sobre um mini passe de batalha natalina ao longo dessa temporada Porque essa temporada foi estendida em dois meses Então o pessoal imagina que a Epic Games está planejando uma parada bem inovadora nesse tempo Quem sabe na quinta-feira eles vão fazer esse anúncio para nós Mas como eu disse, nada confirmado, somente na quinta-feira à noite Para a gente saber o que eles estão preparando para nós Então se você quiser acompanhar no Game Awards, como eu disse Quinta-feira à noite, às 10h30 da noite, no horário de Brasília Você pode acompanhar e ver o que a Epic Games vai anunciar para a gente de novo, tá ligado? Mas enfim, agora trocando um pouco de assunto Eu quero comentar a respeito do evento desse sábado Se você não está ligado, no mapa inteiro já tem vários posters Divulgando o evento do Star Wars Que vai acontecer no sábado à tarde, às 13h30 da tarde, no horário de Brasília Lá em Bobinas Traiçoeiras Vai ser transmitido naquele telão uma cena exclusiva do filme Que vai estrear no cinema só depois, tá ligado? Ou seja, vai ser uma cena exclusiva somente para nós que jogamos Fortnite Só que tipo assim, esse evento, como eu disse, vai ser em Bobinas E hoje Bobinas já está totalmente diferente Agora o local está muito mais aberto, tá ligado? Quase não tem mais carros ali para ficar a galera mais reunida E ver realmente o evento nesse próximo sábado Então lembrando, sábado à tarde, não perca o evento ao vivo Lá em Bobinas, três-feiras, né? Com certeza vai ser muito insano E já que eu falei nesse evento do Star Wars Tipo assim, eu até comentei no canal Que possivelmente vão ter mais itens de Star Wars chegando no jogo E o Laker Hypex comentou hoje Que ele tem quase 100% de certeza que isso vai acontecer Porque a skin do Stormtrooper, o único item lançado do Star Wars Fortnite Faz parte de um conjunto Então qual o sentido da skin fazer parte de um conjunto Se só tem a skin no conjunto, tá ligado? Possivelmente vão ter mais itens E dá para confirmar já que terão mais itens do Star Wars Sendo lançados no Fortnite E uma coisa que a galera está pedindo demais de Epic Games É que eles lancem ou o Sábio de Luz como picareta Ou até mesmo o Mini Yoda como mochila O chamado Yodinha, tá ligado? O Yodinha, né? Faz parte da série lançada recentemente E ele encantou todo mundo com a sua fofura E olhem só essa concept criada pelo usuário Mr. Death Que ele fez o Yodinha como mochila no Fortnite E ficou uma parada muito legal Como o mascote no caso, é claro, né? Mano, isso ficou um negócio muito, muito bonitinho Então, né? Vai saber se de fato o Yodinha vai ser lançado no Fortnite Mas é claro, é apenas uma concept Mas o que a gente sabe É que mais itens do Star Wars, né? Serão lançados ao longo dos próximos dias Afinal, o evento vai ser já nesse sábado aqui E, manos, eu também quero comentar nesse vídeo Sobre uma possível recompensa gratuita do evento de Natal Tipo assim, por enquanto A gente não sabe o que vai ter no evento de Natal desse ano Mas assim como sempre tem todos os eventos importantes É muito possível que no Natal desse ano novamente Vão ter desafios com recompensas gratuitas, né? E tipo assim, há um tempo atrás Na última atualização massiva que teve no jogo Foi encontrado dentro dos arquivos, como de costume Vários itens, como skins, picaretas, envelopamentos e tudo mais E algum desses itens vazados há um tempo atrás Foram itens natalinos Como, por exemplo, a skin da Orsinha Polar A skin do Globo de Neve e a picareta natalina Chamada Polar Polyaxe As duas skins já foram lançadas Mas a picareta ainda não foi lançada Só que olhem só que interessante Quando esses itens foram vazados, que foi no mesmo dia Todo mundo pensou que a picareta Ia ser lançada na loja junto com alguma das duas skins Só que isso não aconteceu, né? Como eu disse, as skins já foram lançadas E a picareta ainda não Ela apenas se encontra dentro dos arquivos do jogo Então, por conta disso, muitas pessoas Estão comentando que essa picareta Vai ser uma recompensa gratuita Aí, né? De possíveis desafios do evento de Natal desse ano O que faz muito sentido Claro que isso não é confirmado, né? Mesmo assim, achei uma informação bem importante Pra trazer aqui pra vocês Então, se essa picareta de fato, né? For lançada como uma recompensa gratuita no Natal Eu já teria avisado pra vocês aqui no canal Nesse vídeo, né? E galera, ontem de noite lançou na loja Um gesto que, pelo que eu notei A galera gostou bastante É um gesto bem simples Custa apenas 200 e-bugs, né? Da raridade em comum Que o personagem pega uma cadeira E fica sentado ali Digamos que aguardando alguém, tá ligado? E eu notei que a galera gostou Por conta dos memes Que o pessoal tá fazendo Com esse gesto lançado ontem à noite Só que se você não perceber Um detalhe bem interessante Que eu queria falar pra vocês É que se você tá com uma skin masculina O personagem fica de uma forma diferente Do que com uma skin feminina Como dá pra ver aí na tela A posição das pernas muda, tá ligado? Como dá pra ver aí Ou seja, um detalhe bem interessante Que a Epic Games já prestou atenção Para colocar nesse gesto lançado ontem de noite Aí na loja Eu aposto que você não saber disso aí Mas enfim, mano Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo Publicado lá no Twitter Pelo streamer da Cotas É um streamer muito famoso Na comunidade do jogo E ele tava jogando Fortnite, né? Assim como ele sempre faz todo dia No modo solo Quando de repente Ele se deporou com uma cena Muito, muito estranha O cara ficou flutuando no ar Editando construção Olhem só essa cena aí Ok, o que am I watching? O que am I watching right now? Tipo assim, mano Se você não sabe Dá realmente pra você bugar A gravidade do jogo Se você tá, tipo, num chão Lá em cima E o cara destrói essa rampa Você consegue não cair Se você ficar editando o chão Que você tá Muito, muito rápido Só que você tem que editar Muito rápido mesmo, tá ligado? Então esse cara no vídeo Acabou fazendo isso Não é tão fácil assim de fazer Eu já tentei Eu não consigo direito Porque tem que ser muito ágil mesmo Na edição, né? Pra conseguir fazer isso Mesmo assim, achei um vídeo bem engraçado Porque mostra, né? Um bug de gravidade no jogo Então se você é muito rápido Na edição, você consegue Ficar vivo, né? Sem tomar dano de queda Ficando editando ali A construção bem rápido Como deu pra ver nesse clipe Aí gravado na live Daí do streamer da Kotas, né? É uma dica que você pode usar Quem sabe Aí numa partida E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre a classificação Das finais do Fortnite Champions Series Dessa temporada Como eu falei no começo do vídeo Ontem, no domingo Terminou o troneio oficial Dessa temporada Que foi do modo esquadrão E essa aqui foi a classificação Do servidor do Brasil Olhem só O esquadrão Que foi campeão aqui do Brasil Foi o esquadrão de jogadores Checo O History Ego E Lasers Eles tiveram um desempenho Extraordinário E conseguiram 116 pontos Parabéns pra eles, né? Jogaram demais Com certeza Mereceram o prêmio E levaram pra casa 75 mil dólares Muita grana mesmo E é claro, né? Parabéns pra todo mundo Que participou dos finais Afinal, né? Todo mundo que chegou nos finais Com certeza Teve um grande desempenho Ao longo, né? No torneio inteiro Dessa temporada também Então parabéns Para todo mundo E tipo assim Lembrando que ainda Nesse mês Vai ter um novo torneio Que no caso No modo duplas Chamado Winter Royale Então se você adora Acompanhar o competitivo Do jogo Com certeza Ainda pode ficar bem animado Porque nesse mês Ainda promete bastante Emoção no final desse ano De 2019, né? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Que a Epic Games Vai anunciar na quinta-feira À noite Durante o The Game Awards Você acha mesmo Que vai ser o bairro 2.0 Que vai ser o evento de Natal Enfim, eu quero saber O que você acha Que a Epic Games Está preparando pra nós Para fazer o anúncio Na quinta-feira Durante a grande cerimônia Dos jogos E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pra um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E aquele seu amigo Que adora itens natalinos Pra ele ficar sabendo Que muito em breve Vai ter o evento de Natal Então quem sabe Vão ter vários desafios Com recompensas gratuitas E a picareta Que eu falei no vídeo Quem sabe Pode ser um dos itens gratuitos Desse evento aí Claro, como disse Nada confirmado É apenas uma teoria também Mesmo assim Acho que vai ser interessante Ele comentar o piano dele Embaixo a respeito do assunto Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Fui E aí E aí